Na área central da cidade, conseguir estacionar sem pagar é uma tarefa difícil, o que faz com que muitos consumidores desistam das compras. E quem sofre com isso é o comércio. Logistas aguardam a implantação do projeto Vaga Certa, que até hoje não saiu do papel. Quase um ano que a gente está aguardando essa implantação desse projeto. Um projeto que eu acho que tinha que ser muito mais discutido com a sociedade, com o poder pessoal do setor produtivo, dos lojistas. Isso tem que ser mais discutido, porque diminuíram-se as vagas com as ciclofaixas. Você tem um problema muito grave dentro do centro da cidade, que são as ruas mais estreitas. Para este arquiteto urbanista, o funcionamento do Vaga Certa é a solução. Uma implantação que está sendo difícil, pelo menos desde o ano de 2017 para cá. Em especial nos principais centros urbanos do município, centros comerciais. Seja no centro histórico ou seja na Avenida Pelinca. É importante que isso seja implantado para que acabe com a dificuldade que o cidadão tem hoje em encontrar uma vaga. Porque ele tem duas certezas, ou cai na mão do flanelinho ou cai na mão do estacionamento rotativo. De acordo com o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte, o IMTT, O processo de implementação do Vaga Certa precisa ser revisto, já que foram feitos novos ordenamentos e alterações nas vias. O projeto deve ser encaminhado ainda este mês de janeiro para a licitação. Em Campos, há um total de 4.100 vagas de estacionamentos públicos. O rotativo iria oferecer, além de um custo menor, se considerada a tarifa definida lá no ano de 2021 pela Prefeitura, algo em torno de R$ 2,00 para carro e de R$ 1,00 para moto, seria bastante interessante se comparado à taxa hoje de estacionamento privado, que é em torno de R$ 6,00. No segundo principal centro comercial de Campos, a Pelinca, encontrar uma vaga é quase impossível. Muitos acabam optando por estacionamentos particulares. Que cobra o que quer, não há uma regulamentação específica para definir uma tarifa. O único procedimento que a gente percebe do poder público e via PROCON é para que cada estacionamento desse privado exponha uma tabela dos valores, tanto da hora quanto do quarto da hora. Mas a gente observa que, em decorrência disso, todos os valores são os mesmos, são valores idênticos, independente de qual seja a administração do estacionamento rotativo. O que dá uma sugestão, parece que há uma espécie de cartel, de um preço combinado, em torno de um valor específico, que é do agrado do estacionamento privado, e o poder público deveria gerenciar o estacionamento das ruas e também estabelecer normas para a tarifação do estacionamento privado, fica completamente alheio ao que acontece. Alguns lojistas defendem que um local ideal para a implantação do Vaga Certa é onde funcionou o espaço provisório do Shopping Popular Michel Haddad, no Parque Alberto Sampaio. Mas para a SIC, antes, seria preciso uma grande reforma. Então, se você, por exemplo, tiver como opção, onde você está hoje retirando os camelôs, ali em frente ao mercado, pode ter uma opção de Vaga Certa ali. Mas ali teria que ter uma infraestrutura muito boa, muito perfeita, um projeto perfeito para que pudesse ter as vagas certas ali, que não houvesse inundação e prejudicasse os proprietários dos veículos. De acordo com o vice-presidente da SIC, a principal mudança para melhorar o movimento no comércio seria a reformulação do transporte público. Se a gente ficar olhando o estacionamento no centro da cidade, a gente tem que tirar um fluxo de veículos no centro da cidade, não ficar preocupado com o estacionamento. Tirando esse fluxo de veículos, a gente tem que ter um transporte público de qualidade, com itinerários corretos, com preços acessíveis, para que a gente pudesse estar no centro da cidade, a gente transitar na cidade com o transporte público, não com o nosso veículo. Então, a gente, se tiver um transporte público decente, vamos dizer, desculpa a palavra, mas decente, a gente o utilizaria com prazer e o carro ficava em casa, a bicicleta ficaria em casa, a motocicleta ficaria em casa, você estaria resolvendo o problema de trânsito na cidade e as pessoas iriam até o centro com conforto e com qualidade. Obrigado.